Do you know that Halloween is the highest grossing commercial holiday after Christmas? O Halloween, ele é o segundo feriado com maior lucro, só atrás do Natal? Na América do Norte, com certeza. Of course. Com certeza, porque é uma época que as pessoas, eles decoram muito as casas, eles realmente compram as fantasias, eles realmente gostam dessa festividade. Ela é tão grande quanto comparado com o Brasil, com as nossas festas juninas, que são grandes, que todo mundo, que festa junina é celebrada, comemorada, em todas as regiões, por exemplo. Então, Halloween para eles é os norte-americanos e na verdade no hemisfério norte. E hoje em dia no Brasil também, acho que devido às escolas de inglês e tudo mais, trazer essa, trazer um pouco dessa cultura, nós brasileiros também estamos acostumados a comemorar. E qual que é uma das atrações que a London tem de Halloween, que eu acho que é o Cup of Gracie, uma das atrações mais populares da London? Bom, nós ensinamos todas, tem todas as aulas, essa semana já vai começar, as aulas que nós explicamos mais ou menos a cultura, nós entendemos como nós ensinamos inglês através de conteúdos relevantes, nós entendemos que é importante nós aprendermos inglês através de conteúdo, assim como os nossos alunos também aprendem para explicar para um gringo como que é uma festa junina, como que é um carnaval, porque nós temos que ser aptos a explicar a nossa própria cultura e entender principalmente a cultura do outro país, porque isso gera muito empatia. Exato. Empathy. Então você precisa, para você antes de julgar alguma coisa, documentar alguma coisa, é muito interessante que você entenda, né, the story behind, a história que vem por trás disso. Então o que eu acho que é mais importante é não ensinar inglês, é ensinar algo em inglês. É, não é o inglês em si, mas é inglês, exatamente, né. E a London nós fazemos então o nosso famoso London Win, London Win, que é o nome da London com Halloween, que é o London Win. E nós comemoramos isso, nós, de acordo com a cultura da América, do Hemisfério Norte, e nossos alunos se divertem muito, e respeitamos acima de todos os alunos que não curtem muito, porque você não precisa, sorry, você também não é obrigado a curtir, tem várias pessoas que não curtem festa junina, tem pessoas, nós brasileiros, eu mesma sou uma pessoa que não curto muito carnaval, and it's okay, tá tudo bem, right? It's okay. It's okay. Yeah. Mas o importante é você saber esse conhecimento. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário, dicas, sugestões, críticas e recomendações. Se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da London Live. See you, my friend!